Como é que é absoluto esse meu celular maluxia e eu gosto de aprender-vos com mais coisas maravilhosas neste mais recente episódio do Resident Evil 2. Vamos então continuar onde vamos ter encontros imediatos com aliens. Não vou ser aliens, vou ser zombies, monstros apedrados e outros bichos malignos e coisas do género. O que é sempre bom encontrar em Resident Evil 2 e é isso que eu gosto de encontrar. Toda a puxarada possível e caixas de items. Também é muito bom para guardar tudo o que eu quero guardar e coisas do género. Quero isto faz favor, quero isto faz favor e não quero mais nada. Não preciso mesmo de mais nada, vamos então avançar. Não vou dar a volta, pelo amor de deus, não vou dar a volta. Vamos dar a volta por aqui. Já, eu na minha practice trainer fui dar a volta por ali mas aquilo demora tipo 2 horas e meia. Acho que não tem muito sentido. A gente sobe já por aqui. Wow! Wow! Se bem que há ali duas ervas que eu podia apanhar. Se calhar vou... Se calhar vou lá apanhar mesmo. Vou por aqui de uma volta vou lá apanhar. Law. Mas andar aqui também é giro, estão a ver. Olha, é fixe. What the f... Esquece, esquece isto, esquece. Puto só me deixa isto meu. What the f... Já me tinha esquecido que aqui depois aparecem liquors. Esquece, aí eu vou dar a volta. Até porque já me tinha esquecido que tem ali duas ervas. Como é que está a minha vida? Fine, fine. Como um verdadeiro rebel. Porque... Eu não ganhei duas ervas que estavam aqui originalmente. E pensei assim, bom vou deixar isto para depois porque não é preciso apanhar agora. Também só vai ocupar espaço. E sendo assim tenho... Wow! Awesome! Vou ter mesmo de fazer um grande detour. Hum... Porque não tenho espaço. No inventário. O que é incrívelmente estúpido porque como é que eu me esqueci que aquilo... Iam ver ali zombies. Ah o que... Também não vou voltar a passar por aqui. Mas... Por este corredor. Mas vão aparecer mais coisas aqui mais a frente. Mais a frente que é tipo hoje... Mas... Como estava a dizer... Não vou... Wow! Meu Deus! Aqui... Eu ia jurar que aqui haviam cães. Mas... Se calhar estou a fazer confusão com o resto do nível 3. Deve dar a fazer confusão com o resto do nível 3. Que eu ando desde o primeiro episodio... A dizer que vão aparecer cães neste sítio, neste corredor. Mas até agora não apareceu nada. Portanto eu só posso chegar a conclusão de que é no resto do nível 3. Ok. Era aqui que eu estava a dizer que haviam ervas. Cá estão elas. Yeah! What's up! Aliás eu até vou já aqui. Direitinho. Com muita força. Com muita força. Com muita força. Diretamente. Aqui. Esta caixinha. Largar isto. Awesome! E o que é que isto... O que é que isto significa? Passa lá a porta outra vez à frente. Significa que... Posso agora apanhar estas duas ervas e juntá-las numa só com muita força. Acima de tudo com muita força. Bom. Duas ervinhas. Caris fixe. Que juntas se tornam uma super pequena ervinha. Que pode ser brutalmente enrolada num papelinho. Aliás já está num papelinho. Só falta enrolar. Não é? E depois temos um isqueiro para fazer o serviço. Meu deus. Onde é que eu ando? Estou perdido. E aqui temos um... O primeiro puzzle do jogo. Coisa mais simples que existe. Que ainda assim é mais do que qualquer puzzle que existe no Resident Evil 5. Isto é triste. Não há nada aqui dentro que usam de voltar aqui. A Claire já nem sequer está ali. O que é muita, muita, muita pena. É verdade. O Rui Antunes. Que é um dos meus subscritores. Ele faz imensas rants sobre jogos no Facebook. Que eu gosto muito de ler. Porque tem umas opiniões muito giras. What? Não há Coca-Cola aqui. What? Ele disse que acabou recentemente pela primeira vez. O Resident Evil Code Veronica. E que eu acho que aquilo é uma grande seca. E eu tipo... What? Oh meu deus! 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 Bitches! De onde é que vocês vieram? Tipo... Eu já passei por isso que o rolou tipo umas 25 vezes. Não há ninguém à janela. E agora vocês aparecem daqui vindo mesmo do nada. Portanto, daqui foi onde a gente caiu lá para baixo. Como uns verdadeiros pussis. E esta portinha que até agora estava inexplorada. Vamos entrar. E estamos magicamente na parte de cima da mansão. Que aqui tipo não há nada. Ok? Ai da mansão! Lá! Da esquadra da policia. Porque isto é uma mansão. Isto não é uma esquadra da policia. Isto é tipo uma mansão. Tem aqui elementos da mansão do Resident Evil 1. Tem aqui pequenos pedaços. Algumas partes da Resident Evil Code Veronica. Da mansão logo do principio do jogo. Vamos aqui usar a nossa... Eu não sei como é que se chama isto em português. É uma alavanca. Uma manivela. É mais parecido uma manivela. Que nos dá toda uma variedade de escadas. Que é portanto só uma. E é de madeira. Que aparentemente podre. Está partido e não funciona. Pois já dá. Mas a gente resolve já o problema. Sobe lá isso. Com muita força. E dando a volta. E dando a volta. Tu estás com a caçadeira na mão. Mas não vais usar a caçadeira. Só para que saibas. Portanto tira lá daí. Oh meu Deus. Uma cena que arranjou o relógio. E está tudo muito limpinho. Mas está a faltar. Uma roda dentada. Que nós vamos colocar aqui. Fantástico. E tem um botão. Queres carregar? Queres. Awesome. Funciona tudo tão bem. Que isto abre-se. Viram? Está aberto. O que não deixa de ser maravilhoso. Vamos jogar-nos lá para baixo. Temos um night plug. Ou seja. Espera lá. Um fusível de cavaleiro. Obrigado. É o último dos fusíveis. Ok. Isto é daquelas coisas que a mim não me faz sentido nenhum. Um old dust chute. Como é que eu vou traduzir isto para português? É um tunel da ventilação. Ou assim uma coisa. Do pó. Queres só estar lá para baixo? Bora. Bora. Oh meu deus. Uuuu. Uii. Aqui vou eu. Parece um tuning. Iiii. Cá estou eu. Com uma rebeldia. E muita força. Oh meu deus. Oh meu deus. Carede mulher. Não tomaste as gotas. Com essas veias todas. Estás todo padrado. Que nojo. Será que além de que eu posso voltar para trás. Posso voltar para trás. Awesome. Porquê que eu quero voltar para trás. Vou a buscar aquela metralhadora que não apanhei logo ao principio. Por acaso pensei que agora houvessem aqui cães. Porque aqui acho que no resto do nível 3 aqui há cães. Ou então é com a Claire. Com a Claire é que há cães. Aqui já não há. Já vimos isto. Vamos lá acelerar. Se não há lickers. Se não há lickers. Estamos. Porreiros. Para avançar. O que é bom. O que também é giro. Que eu venho aqui. E faço assim. Olha viram. Towers. Machine gun. E um sideback. Blá 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 blá. Já vimos isto. Eu quero machine gun. Ora muito obrigado. Machine gun. Que ocupa tipo 2 pedaços. Ocupa 2 slots no inventário. Que é uma estupidez do caraças. Porque aquilo é uma uzi. Aliás isto é uma ingram. Ou assim uma coisa. O que é incrivelmente. Vamos lá ver. Isto é uma Mac 10. Ok. Uma Mac 11. Isto é incrivelmente pequenino. Mas só porque tem um raio de um silenciador. Ou que é aquilo. Ocupa 2 lugares no nosso inventário. Que eu acho uma parvoíce. Mas pronto. Vamos então. Ver o que é que se a passar com o Ben. O Ben foi brutalmente violado pela boca. Vamos ver o que é que ele tem. Se corremos para aqui. Uiii. Aqui vou eu. Faz favor. Obrigado. Uma portinha. Com rede. Que é daquelas que eu não gosto. Como é que foste para ai? Você ainda ouviu? Que é uma portinha. Estão em mim. Estava lá Ben. Ah. Ah. Meu peito. Ah. Está a cair. Não. 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 Vais levar pontos! Bom Deus! O que foi isso? O nosso único problema é os membros da STARS que não morreram, portanto, que é o Chris Redfield, a Jill Valentine, o Barry Burton, a Rebecca Chambers e o Brad Vickers, que já morreu nesta altura do jogo, mas pronto. E a gente não sabe o que é que aconteceu nem a Rebecca nem o Barry Burton, portanto, estamos cheios de pedras. Se, por acaso, os STARS tiverem alguma prova das nossas atividades, mata-os de uma maneira que apareça puramente acidental. Continuem a ver o progresso deles e tenham certeza que o seu conhecimento não é lançado ao público. A Annette irá continuar a ser o teu contacto ao longo desta coisa. William Birkin. Mais uma vez, blá 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 blá, depositei a módica quantia de 10 mil dólares para a tua conta pelos seus serviços do nosso contrato. O desenvolvimento do G-Virus, que está, portanto, pronto para... como é que eu digo o replace? Para substituir o T-Virus está quase pronto. E quando estiver, vou ser um executivo da Umbrella. É imperativo que a gente avance com muita cautela, o Redfield e o resto dos STARS ainda estão a tentar descobrir informações e pô-las ao público, blá 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 blá. Continuem a ver o que é que elas andam a fazer e a bloquear todas as suas tentativas de investigar o nosso laboratório subterrâneo. Portanto, aqui também há uma espécie de uma Research Facility aqui. Mais uma vez, assinado, William Birkin. Temos um problema. Recebi informação de que a Umbrella enviou espiões para arranjar a minha pesquisa do G-Virus. É um número desconhecido de agentes que não devem ser deixados tocar neste projeto porque isto representa o trabalho da minha vida. Procura pela cidade por pessoas suspeitas e blá 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 e contacta-me através da Anette. Qualquer ameaça deverá ser eliminada. Não irei deixar que ninguém roube o meu trabalho sobre o G-Virus, nem sequer a Umbrella. Ora, fantástico. Onde estás indo, Ada? Para a planta química. Tenho uma sensação de onde encontrar o John. Ada! Espera! Ben! Deixa-me dizer-te, o John está morto, filho. Alô. Você me lê, Claire? Agora temos acesso à parte da sala de parqueiro. Oi, baby! Ok. Estou saindo de aqui e indo para o suor. Você me conhece lá? Estou no caminho. A Claire, tipo, fala com o Leon, tipo, está bem aborrecida. Yeah, yeah, I'm on my way. Estava-se mesmo a cagar para este gajo. Bom, bora nessa, Vanessa. Vamos então avançar. E a gente sabe que andam aqui bichos nojentos. Por onde foi, Ada? Por onde foi, Ada? Ninguém sabe. Ninguém quer saber. Bom, uou... Precisava de ir apresentar uma caixinha de items largar coisas. Vamos para esta portinha, que é uma portinha de cariz fixe, também é ela. E esta, de facto, tem uma maçoneta que funciona. Já matámos os cães, o que é uma coisa boa. E vamos descer para o local onde está aquela aranha incrivelmente burra, que vai ser disparada pelo muro. Mesmo quando estou a avançar na direcção contrária. LOL, adeus, bichos. Odeio, odeio estas aranhas. É, tipo, já está a levantar para as patas, já está armada em golosa, mas vai se lixar. Porque eu consigo subir escadas, mas ela não. Pronto, vamos aqui, se a favor. Porque agora vamos ter toda uma variedade de coisas importantíssimas. Todas elas, incrivelmente assustadoras. Ok, boa. Abrimos esta caixa de items. O que é uma coisa maravilhosa? Largamos aqui esta maravilhosíssima arma. Isto até pode ficar aqui, porque isto... Oh, Deus! Não, isto vai ficar aqui. Porque eu vou precisar de espaço para pôr isto. Isto. E isto. Em princípio, a munição de pistolas chega e sobra. Mas, do simples ou não, quero deixar aqui uma ervinha. Pronto, bora então avançar. Com toda a celeridade possível, não é verdade? Porque o que a gente gosta, acima de tudo, é a celeridade. E é tudo maravilhoso mesmo. Ora bem, bora nessa. Wow, o que é isto? Nice. Se eu estou a avançar... Como é que esta maçaneta está a funcionar? Ninguém faz ideia, mas pronto. Uh, olha isto, yeah! Oh, meu Deus! Olha, é aquele bicho tapadrado. Com aquele olhinho. E não tomou gotas. Que nojo! Ok, retiro o que dizes, isto é um alien. É um alien. Eu vou emitar animais distintos. Morro, morro, bicho! Ele está debaixo! Ele está debaixo para o caçado! Não. Está com a caçadeira. Wow, porquê que... Quando ele está no chão, não lhe posso dar a pedidos? Ninguém faz ideia. Wow, onde este bicho, meu? Baza! E o mother... Morre! Odeia este bicho! Adeus! Opa! Odeia estes bicho! Este bicho é tão fácil, e eu estou a levar na boca. Olha, até vou já, fazer aqui uma troca maravilhosa. Estou a precisar de me curar mesmo. Adeus! Será que ele vem aí? Eu não o enço a fazer nada. Olha! Morre! Oh my God! Como é que ele me conseguiu apanhar? Larga! 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 Velhaca! Sua coisa é nojenta! Faz favor, vamos então voltar a Paris aqui. Oh my God! Cai! 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 Tu vais cair ao chão! Seu ele é nojento! Seu wannabe! É o que tu vejas, és o wannabe! Tu não morres ou o que? Ouças! Que chato, meu! Queres mais tiros, hã? Queres mais tiros com o Leon Kennedy? Queres mais tiros com o Mr. Scott? URGH! Onde é este bicho? A sério! É o boss mais feito da série Resident Evil. E ainda mais feito do que aquele dos PCL de opostos do Resident Evil 5. Uma, um fusível oposto. Outro fusível oposto. Que maravilha! Mais um ou o que? Bora! Pronto, estamos a pôr aqui os fusívelzinhos todos. Escute lá como eu disse que íamos pôr. Que coisa maravilhosa! E podemos agora avançar para outro local de cariz fixe. Que porta tão futurística! Meu Deus, nunca tinha visto uma coisa destas. E eis que, estamos num sítio incrívelmente mal cheiroso! Lá onde é que tu apareceste? Ada! O que era isso tudo? Por que era tudo que era? Corri de fora assim por isso foi rastreio e estúpido. Esses zumbis estão em cada lugar. Não para para mencionar aquela coisa que estava bem. Estava lá, Leon. Eu sei. Olha, Ada. Como uma oficina, é o meu trabalho de lhe olhar por tu. Mas vamos não conseguirmos passar isso em casa se não trabalhamos juntos. Ok? Ok. Ok, eu nunca percebi esta. O Leon diz que estes zombies estão em todo o lado. Bitch, eu não vi um único zombie neste episódio. Pelo menos que eu tivesse de enfrentar. Apareceram aqueles lá nas janelas mas nem sequer tive... O que ele diz não fez sentido nenhum. Já para não falar que a Ada tem muito melhor pontaria do que tu. Já para não falar que ela diz que esteve lá quando aconteceu aquilo que matou o Ben. Mas ela não estava lá, ela só apareceu depois. Bitch, you're a liar. Ok, vamos então avançar. Bora para esta água incrivelmente nojenta. Hey baby, what's up? Bora. O que eles vão fazer dentro do esgoto? Uma água bem nojenta cheia de todos os vírus que os bichos devem ter e tipo não sei. Esta água não vai falar que o ruído de água é incrivelmente irritante. Sobe já. Tem aqui umas ervas azuis para o caso serem ficados envenenados. Yeah. Acho que o bicho, o boss, ele vos pode envenenar mas como nunca levei porrada dele que passei sem ervas, não sei. Acho que um ou dois tiros de magnum matam automaticamente mas posso errar. Na verdade eu queria ir a pescar o Encribence em cima da mesa mas pronto. Temos 10 Encribence e agora vamos ter 13 provavelmente. 12. Ah ok. E pronto pessoal, isto é também o final deste episódio de Resident Evil 2. Espero que tenham gostado de matar aliens e outras coisas parvas. E todo o que aconteceu neste episódio. Como eu a fugir dos Slickers como um verdadeiro pussy. Mas pronto pessoal, foi um episódio giro. Acho eu. É sempre aquela história, não é? E pronto. Se gostaram muito ou não gostaram, comentem, partilhem e subscrevam. Muito obrigado por nos verem e até a próxima. E cheers! E aí 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 E aí